Com muita satisfação, em nome do Conselho Diretor, eu agradeço a presença, a aceitação desse nosso convite, do fellow, do companheiro e os piano Paulo Tram, para estar conosco inaugurando as atividades do Instituto de Estudos Avançados. Com a palavra, então, o professor Sábato Magaldi. Não poderia haver escolha mais acertada que a de Paulo Tram para tratar, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, do tema Ser Ator no Brasil. Porque Paulo Tram personifica, no mais alto grau, a excelência do ator brasileiro. Poucos viveram como ele, todas as fases, porque passou o nosso palco moderno. E ninguém encarnou tão profundamente, e numa continuidade ininterrompida, as vicissitudes e as glórias destes últimos 40 anos. Agrada-me que Paulo não se sentisse predestinado para atividade cênica, nem que a abraçasse, atendendo a apelo místico. Desde menino, gostava de assistir a espetáculos, acompanhando assiduamente o que se apresentava em São Paulo. Atuou em montagens amadoras, pelo simples prazer que o desempenho lhe propiciava. Para a sobrevivência, foi funcionário autárquico federal e depois abriu um escritório de advocacia. A entrada na profissão de ator nasceu de acaso. Pode-se afirmar hoje, feliz acaso. Em 1949, quando contava 27 anos de idade, estreou a convite de Tônia Carreiro, Um Deus Dormi-lo em Casa, de Guilherme Figueiredo, no Teatro Copacabana do Rio. Todos reconheceram naquele jovem o talento naturalmente dotado para o palco. A máscara bem talhada, os traços vigorosos, a postura de espontânea elegância, a voz firme e a dicção clara. Tudo o que reclamam os heróis clássicos. Paulo só não surgiu como protagonista quando a generosidade e a noção do perfeito amploar o levaram a interpretar papel de coadjuvante. A crítica do Rio reconheceu de imediato que estava em face de novo astro e não lhe regateou prêmios. Paulo fez seu grande aprendizado artístico nos cinco anos que passou no Teatro Brasileiro de Comédia. Ali ele participou da removação estética do nosso palco, depurou a versatilidade num repertório eclético, sempre muito estimulante para o intérprete, amadureceu no contato com encenadores e personagens de nível indiscutível. Encerrada a experiência, compreende-se que partisse para a formação de sua própria companhia, ao lado de Tônia Carreiro, responsável pelo seu ingresso no profissionalismo, e de Adolfo Tcheli, o diretor que mais admirava, entre tantos que fizeram o TBC. Otelo de Shakespeare marcou o aparecimento da nova sigla CTCA no universo artístico brasileiro. De novo, muitos e importantes êxitos, inclusive o reconhecimento do público e da crítica do Uruguai, da Argentina e de Portugal. Ao desfazer-se o elenco, Paulo colheu outros triunfos ao lado de Bibi Ferreira e de Maria de la Costa. Saiu-se muito bem num gênero que atemoriza os atores afeitos apenas ao teatro declamado, a comédia musical norte-americana. É que a empatia da comunicação suplantava o requisito habitual do canto. A virada fundamental da carreira de Paulo Tram se deu com o golpe militar de 1964. O ator, que antes se considerava alienado, cultivando a arte pela arte, sentiu necessidade de empenhar-se politicamente, combatendo os opressores. Liberdade, liberdade de Milor Fernandes e Flávio Rangel, tornou-se, em 1965, a sua bandeira contra o regime de repressão, desfraudada com bravura em todo o país. O engajamento, sem abdicação dos valores artísticos, trouxe para Paulo uma nova liderança, que o teatro de arena e o teatro oficina haviam subtraído dos grupos formados na estética do TBC. Um magnífico resultado de Liberdade e Liberdade estimulou Paulo a criar nova companhia, cujo objetivo era o de percorrer o Brasil, tendo sido levada a espécies de Molière, Sófocles, Shakespeare e João Cabral de Melo Neto. Creio que nenhum homem de teatro, sem figurar num conjunto oficial, se dedicou a tão nobre missão. Foi certamente essa consciência do teatro como serviço público, ainda que realizado por iniciativa pessoal, que consagrou Paulo Outran, em definitivo, como paradigma da profissão no Brasil. Em depoimento prestado a Simão Cury, constante do segundo volume do livro Atrás da Máscara, Paulo assim resumiu sua carreira. O teatro era para mim um hobby. O teatro passou a ser uma arte. O teatro passou a ser uma arte com uma função útil para a sociedade, uma função social e política, um fator de conscientização das plateias. Creio que agora já posso explicar qual é o quarto nível que atingi, ou creio ter atingido. É o de que a utilidade social e política não esgota a função do teatro. O teatro é muito mais abrangente, muito maior do que isso. Entrevista à divisão de pesquisas do Centro Cultural São Paulo, citada no livro sobre o trabalho do ator de Mauro Mestres e Silva Fernandes, Paulo declarou, quem prestou atenção na interpretação de traições e nesta peça, a amante inglesa, deve ter notado isso. O que está me preocupando de uns tempos para cá é essa verdade interior, esse transformar uma personagem em pessoa, em pessoa verdadeira. Tanto em traições como aqui na amante inglesa, a minha pesquisa, a minha procura é a da contenção, é a do não efeito, é a procura de uma total e absoluta verdade, na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de gesticular, em tudo, sem me preocupar com efeito, sem me preocupar com golpe teatral. a Simón Cury, ele acrescentou, para mim, só uma coisa é importante, é que haja verdadeira paixão. Com essa paixão, Paulo construiu a sua arte e a sua vida. Se deixou de ser apenas ator, para assumir também a função de empresário, não foi para interpretar os papéis que mais lhe conviessem, porque não lhe faltariam convites, mas para afirmar a orientação superior de uma companhia. Por isso, ele tem autoridade para falar sobre o que é ser ator no Brasil. Ouviremos, tenho certeza, um ator consciente meditar em nível de estudo avançado sobre o significado de uma profissão, agora abrilhantando o currículo universitário. Com a palavra, Paulo. Eu acho que uma das características do povo brasileiro é a improvisação. E o teatro não foge a essa regra. Em geral, se improvisavam atores no Brasil, se improvisavam autores no Brasil, e de uma certa forma isso continua, porque eis-me aqui improvisado, inconferencista. Eu não sou um teórico. Eu não sei teorizar. Então, eu vou contar a vocês o que é que foi, o que é ser ator, para mim. Então, vou tentar passar a minha experiência. Antes de eu fazer teatro, como o Sábado já contou, eu ia muito ao teatro. Me interessava muito pelo que os atores faziam, diziam. Então, o que eu via era uma maneira muito engraçada de encarar o teatro. O teatro era apenas uma banca comercial. O que se procurava era ter mais exclusivamente ter um público certo. Não havia descanso semanal. Durante as temporadas, os atores trabalhavam de domingo a domingo, duas sessões por noite. Havia matinez às quintas-feiras, matinez aos domingos. Então, era um trabalho material, pesadíssimo. O normal era que o ator principal ficasse no centro do palco, com bastante luz. Os teatros eram muito mal aparelhados, em geral. Então, não havia muitos refletores. Então, se centravam os refletores todos na parte central do palco. E os coadjuvantes ficavam em volta dele, meio na penumbra. E um dos atores principais, um dos grandes nomes do teatro brasileiro, quando eles estreavam uma peça e riam de uma frase que um outro personagem, que um outro ator tivesse dito, era normal ele dizer no fim do espetáculo. Amanhã você não diz mais aquilo não, viu? Quem vai dizer sou eu. E essa era a mentalidade normal de teatro. Pegava-se, por exemplo, uma pecinha alemã, o dono da companhia, ou a dona da companhia, pensava assim, ninguém vai conhecer essa peça. Então, se retraduzia aquilo, se adaptava para o Brasil, se trocava o título e se levava aquela peça como sendo do dono da companhia ou da dona da companhia. E ninguém tomava conhecimento. Na questão das traduções, por exemplo, havia quatro ou cinco pessoas, talvez um pouco mais, que eram os donos das traduções de teatro no Brasil. Dizia-se até que quando, já um pouco mais tarde, quando o Tennis Williams comunicava em Nova Iorque estou escrevendo uma peça, o Raimundo Magalhães já tinha traduzido até o terceiro ato. E isso tudo foi melhorando um pouco. Essa, a modificação, a vida, por causa do TVC, mudou muito o critério de traduções. A Sociedade Brasileira de Autores Teatrais... Minha voz melhorou. A Sociedade Brasileira de Autores Teatrais moralizou muito a questão das traduções e hoje em dia você pode praticamente escolher o tradutor da peça que você vai levar. Mas antigamente não era assim, não. Então, qualquer pessoa e principalmente uns protegidos de determinadas pessoas eram os donos da tradução no Brasil. E o normal era que se pegasse uma peça estrangeira e como havia uma certa urgência, dava-se o primeiro ato para um amigo traduzir, o segundo ato para uma amiga traduzir, o terceiro ato para o filho do vizinho e no final, quando a companhia de teatro recebia a peça, o personagem no primeiro ato se chamava Maria, no outro se chamava Mary, no terceiro ato se chamava Mariazinha e era o mesmo personagem quando não se chamava Joaquina, Felícia e dos Anjos, por exemplo. E não havia menor unidade nem havia essa preocupação. Então, onde é que se encontravam os atores? Na rua. Eu me lembro de Jaime Costa e Procópio me dizerem que quando eles precisavam de um ator novo, eles se sentavam numa das confeitarias ali da Cinelândia, que naquele tempo era um lugar frequentável, onde desfilava a alta burguesia carioca. E se a moça tinha um certo jeitinho ou o rapaz se vestia bem, eles abordavam, perguntavam, você não está interessado em fazer teatro? E faziam um teste. E era assim que se contratavam os atores. ou então uma amiga chegava e dizia, olha, eu tenho um primo que gosta muito de teatro, não quer fazer um teste com ele. Ele tem um bom guarda-roupa? Tem. Então era aquele que era chamado para fazer teatro. E havia muitos atores que fizeram, conseguiram sempre emprego porque tinham um bom guarda-roupa. Então diziam os produtores, diziam uns aos outros, olha, fulano é bom para esse papel. Porque ele tem uma roupa esporte ótima, ele tem smoking, ele tem casaca, ele tem terno, tem gravata, bom. Então você pode usar ele em qualquer papel que ele tenha um guarda-roupa pronto. E era, isso era absolutamente normal. Esse era o teatro brasileiro. E não se pode dizer que não houvesse exceções. Eu me lembro, menino ainda, eu vi, por exemplo, o teatro de Álvaro Moreira, casado com o Eugênio Álvaro Moreira, uma mulher que fez época no Rio de Janeiro. Era uma mulher bonita, não muito alta, não muito magra, mas que se vestia de uma maneira muito original. Ela fumava charuto na rua. Então isso era um verdadeiro escândalo no Rio daquela época. E eles começaram o teatro deles em casa, dando recitais de poesia moderna, exclusivamente poesia moderna. E diz que eu nunca assisti, porque eu não era amigo deles. E que Eugênia declamava, então, coisas de Marinetti, dos nossos modernos da época. E faziam, aquilo era uma coisa meio escandalosa, porque imagina, ela disse poesias que não tem sentido nenhum, que não significam nada. E daí, para partir para fazer um teatro, foi um passo. E eles, então, queriam mostrar um tipo de teatro novo, em que o autor fosse respeitado. Escolheram um repertório bastante difícil e montaram com amadores em casa, o que foi chamado teatro de brinquedo, que foi uma primeira tentativa e se profissionalizaram durante uma certa época. Eu, menino, ainda me lembro aqui no Teatro Santana, no antigo Teatro Santana, que não existe mais há muitos anos, de ter assistido Ásia de Lenormand com a Eugênia Álvaro Moreira. E o garoto achava meio estranho, como é que os homens todos se apaixonam por aquela mulher tão barrigudinha? Eu não entendia, mas era o gosto da época, talvez. Eu vi Dulcina em várias temporadas. Dulcina é uma mulher muito importante para o teatro brasileiro, porque foi a primeira empresária que deu um descanso semanal à companhia. Ela criou o descanso das segundas-feiras em teatro. E foi também um escândalo na classe teatral da época. Mas como? Agora então os atores não vão trabalhar na segunda? Como é que pode? E ela conseguiu isso. Ela montou várias temporadas com bons autores. Dulcina viajou, Dulcina foi aos Estados Unidos, Dulcina foi à Europa e voltou com ideias muito amadurecidas a respeito de teatro. E fez um repertório de altíssimo nível. Dulcina foi a primeira mulher de teatro no Brasil a levar Lorca, levou Bodas de Sangue, a levar Danúnzio, ela trouxe a filha de Ório, a levar Bernard Shaw, que ela fez duas peças do Shaw, César e Cleópatra e Santa Joana. Peças em que havia uma discussão intelectual impressionante e ela montava, ela mesma dirigia o espetáculo e tinha uma noção e uma intuição muito grande do que era o bom teatro. Então, houve várias tentativas de bom teatro no Brasil, mesmo em priscas eras. já não estou falando de João Caetano, nem do início do século, mas estou falando da década de 30 em diante, foi o teatro que eu vi. Mas então, de repente, no meio desses atores improvisados todos, surgem dois nomes profissionais. Henriette Morinot, que tinha feito um curso de teatro na França, tinha trabalhado como atriz na França, estava morando no Brasil, e outro de origem completamente diferente, um grande diretor, Zimbinski, com uma noção profissional de teatro. Então, evidentemente, os espetáculos dirigidos por Zimbinski e por Morinot, na época, foram um sucesso extraordinário. Pela primeira vez, se estava vendo um espetáculo onde se tentava transmitir as ideias de um autor com conhecimento de causa. Eram espetáculos profissionais, não mais tão improvisados. um grande passo também para profissionalização, para deixar o improviso em segundo lugar, foi a criação da Escola de Arte Dramática em São Paulo, com Alfredo Mesquita. Mas isso já é um pouco depois. Então, o ambiente do teatro brasileiro era esse, não havia teatro sem ponto, por exemplo, todo mundo tinha a caixa do ponto na frente. E é preciso pensar que era impossível decorar uma peça em duas semanas, que era o prazo máximo de sucesso de uma peça no Brasil. As companhias eram todas do Rio de Janeiro. São Paulo não tinha nenhuma companhia de teatro. E as companhias visitavam São Paulo. E as peças normalmente duravam uma semana. Era frequente, por exemplo, você descobrir que o cenário daquela peça que você estava vendo hoje era o mesmo do da semana passada, com pequenas modificações. Onde tinha uma janela, estava uma cortina grande. Onde tinha um sofá, colocaram uma cama. E havia pequenas modificações, mas você percebia pela cor, pelo tom do cenário, que era o mesmo cenário utilizado. Isso era normal, era o que se fazia no teatro antigamente. Essa noção de improvisação, em muitas coisas, perdura até hoje. O brasileiro tem paixão por ler um livro, se apaixonar por ele, e imediatamente começar a aplicar as ideias que ele leu no livro, antes mesmo de digeri-lo. Eu não estou fazendo nenhuma alusão à física quântica, que é uma coisa que tão pouca gente conhece, que no entanto o teatro desejado já está aplicando com um grande conhecimento de causa. Quando eu comecei a fazer teatro, começou a haver também em São Paulo um movimento amador bastante importante, bastante sério. vários grupos surgiram em São Paulo como uma reação contra o nível muito baixo em que o teatro tinha caído. Então, pessoas de nível universitário, pessoas com mais conhecimento de arte, de teatro, começaram a se interessar em reunir pessoas e tentar montar textos que nunca tinham sido montados no teatro profissional brasileiro. Nessa ocasião, eu comecei a fazer teatro como amador. Agora, de onde é que surgiu o ator Paulo Otrano? Eu acho que a maioria dos atores brasileiros surgiu da classe média. Minha família é absolutamente classe média mesmo. Minha família é toda de médicos ou militares. Do lado da minha mãe, militares. Do lado do meu pai, a maioria, médicos. E, numa família assim, de repente, alguém dizer quero fazer teatro era uma coisa um pouco inusitada. Mas eu sempre tive um espírito muito independente. Eu, aos 18 anos, comecei a trabalhar e nunca mais pedi um cristão ao meu pai. Então, quando eu disse a ele, já, eu já advogava, eu disse a ele que ia fazer teatro, ele olhou para mim e disse assim, isso deve ser coisa de mulher. Daqui a dois meses você está aqui de volta no escritório. E não foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer teatro e no teatro fiquei. Mas, então, no meu tempo de amador, eu fui chamado por um grupo de amigos para ir a um Instituto Cultural Brasil-Rússia. E havia uma professora de teatro, uma húngara, que estava dando umas aulas de teatro. Então, esse grupo de amigos, entre os quais Tatiana Belink, que atualmente é uma pessoa extraordinariamente informada a respeito de teatro infantil, uma mulher que é importante para o teatro paulista, Júlio Gouveia, Madalena Nicol, que era uma grande cantora, nunca tinha feito teatro, me chamaram para ir ver essas aulas. Eu fui e essa moça húngara só falava húngaro e português ela sabia três ou quatro palavras. Então, os exercícios eram mais, ela sugeria mais por gestos do que exatamente por compreensão do português, que a gente fizesse uma improvisação e eu vi que ela ficou muito entusiasmada comigo e com Madalena Nicol. E sempre que era possível ela nos aplaudia, cada coisa que a gente fazia nos aplaudia, mas ela apenas deu quatro aulas e voltou para a Europa. Então, foi chamada para substituí-la uma senhora portuguesa que tinha feito um curso de teatro em Portugal, tinha vindo para o Brasil numa companhia de revistas e aqui tinha se casado com um homem muito importante e realmente foi uma mulher que teve uma vida e tem até hoje uma influência bastante grande na vida social de São Paulo, a Dona Maria de Lourdes Prestes Maia. E Dona Maria de Lourdes então substituiu, mas Dona Maria de Lourdes veio imbuída ainda das ideias do estudo acadêmico de teatro que ela fez em Portugal. Então, a primeira aula dela sobre o que era esquerda alta, esquerda baixa, o que era passar a um, passar a dois, passar a três, que é uma coisa absolutamente inútil para o teatro de hoje. E eu fiquei pensando, mas meu Deus do céu, agora isso não me interessa. aí nós dissemos, olha, esse tipo de noção de teatro não nos interessa muito. Então ela começou a fazer uns exercícios com os alunos e depois de eu fazer uns dois ou três exercícios ela me disse, tu nunca poderás ser um ator, tu só poderás fazer galanzuras. E, por uma estranha ironia, galanzuras eu nunca fiz em toda a minha carreira. Eu raramente fui galã, graças a Deus. Em geral, o papel do galã é chato, tirando o Romeu, o resto é muito chato. Mas, e daí então surgiu a ideia entre os alunos de largar aquele curso e montarmos um grupo teatral de amadores. e eu pisei no palco pela primeira vez, em 1947, no palco do Teatro Municipal, que era onde os amadores de São Paulo podiam representar, era o único teatro disponível. E lá eu estreiei uma peça do Priestley, A Esquina Perigosa, com Madalena Nichol. E aí comecei, então, a fazer teatro amador. Se alguém naquela ocasião me perguntasse, você quer ser ator profissional? Eu disse, imagina, não posso, eu sou advogado, como é que eu posso ser ator profissional? E montei outras peças como amador, noite de 16 de janeiro, já na primeira fase do TBC, quando todo mundo era amador ainda no TBC. E depois, tive um convite para me profissionalizar no TBC, quando Adolfo Celi chegou da Itália, eu recusei. Digo, não, eu não sou, eu não quero ser ator profissional, nem tenho capacidade para isso. Não passava pela minha cabeça a possibilidade de ser ator. vou para o Rio de Janeiro com um grupo de amadores de São Paulo, um grupo do Alfredo Mesquita, dirigido naquele momento pelo Abílio Pereira de Almeida. Ele ia levar duas peças dele para inaugurar uma das muitas reformas do Teatro Copacabana no Rio. Ele me convidou, eu digo, mas será que eu posso? Abílio, eu só vou se você tiver um papel que me interesse fazer. Ele disse, qual? Eu digo, olha, a margem da vida que vocês montaram já há três anos, o papel do Tom, e disse, ah, Paulo, essa peça é do Alfredo, foi o Alfredo que dirigiu, então você tem que pedir autorização para ele. Eu fui falar com o Alfredo e o Alfredo era cistioso, ele tinha um defeitinho de dicção, falava um pouco assim. Então, ele me chamou, olhou para mim, para a minha carta, você quer mesmo fazer o papel? Eu digo, quero. Então, você vai me prometer uma coisa, você não vai falar feito carioca, vai falar feito paulista. Eu vou fazer o possível. então você pode fazer. Aí fomos para o Rio, no Rio montamos o Pif e Paf do Abílio, Mulher do Próximo do Abílio, e em seguida a Margem da Vida. A Tônia Guerreiro que tinha voltado da Europa, onde ela tinha feito um curso de teatro com o Jean-Louis Barro, estava querendo fazer teatro no Rio, tinha se oferecido a todas as companhias de teatro que ela conhecia no Rio para fazer um teste. E ninguém fez teste com ela. Naquela ocasião, o Zimbis que estava montando do Nelson Rodrigues, o Anjo... Como é? O Anjo Negro. O Anjo Negro. E tinha posto um anúncio no jornal, precisa-se de uma atriz jovem, loura e bonita para um papel em Anjo Negro. Ela foi falar com ele, ele olhou para ela e falou assim, não, não serve. E ela não pôde fazer nada. Então ela descobriu que a única maneira dela fazer teatro seria montar a sua própria companhia. e me convidou. E eu estupidamente levei um mês para me decidir. E depois de um mês, de repente, ela mandava o Fernando de Barros, que era o administrador da companhia dela, insistir comigo. E ele ia toda noite ao teatro, insistia, insistia. Eu digo, olha, Fernando, para ficar fazendo teatro no Rio, tenho que ganhar muito bem. e eu sei que vocês não podem pagar, no teatro se paga muito pouco. Ele falou assim, quanto queres? Eu digo, 11 mil cruzeiros. E naquela época era um dinheirão. O Fernando disse, isso está feito, está descontratado. Aí quando ele, eu soube muito tempo depois, quando ele chegou para a Tônia e para o marido dela, o Carlos Tirê, dizendo que tinha contratado por aquele preço, ele disse, então você vai lá e descontrata, porque nós não podemos pagar isso. só que ele não me comunicou isso, não comunicou a eles que não tinham me comunicado e como ele era o administrador, ele levou um ano me pagando aquilo sem que os donos da companhia soubessem. Mas foi assim também, improvisadamente, que eu entrei para o teatro. E a primeira pessoa que me deu uma noção do que era teatro profissional, do que de como não se deve apenas ser um ator improvisado, de como existe uma coisa chamada elementos de técnica teatral que é preciso obedecer, foi justamente Tônia Carreiro. Ela exigiu, por exemplo, que nós tivéssemos aulas de voz, ela contratou a Lídia Constalac, que naquele tempo era uma das grandes bailarinas do Rio de Janeiro, para nos dar aulas de ginástica rítmica, que era o nome que se dava aos exercícios que nós fazíamos. Muito mais tarde, passou a se chamar isso de expressão corporal. E na maioria das vezes, os exercícios que eu assisto de expressão corporal é exatamente a ginástica rítmica da Lídia Constalac. Então, foi Tônia quem primeiro me mostrou que em teatro o buraco é um pouquinho mais embaixo e que é preciso estudar alguma coisa para fazer teatro. Não é apenas você ter um jeitinho de chegar lá e falar alto. Então, foi a primeira pessoa que me deu uma noção de profissionalismo foi Tônia Carreiro e de que não bastava improvisar. Mas o fato é que quando eu estreei, eu imediatamente fomos premiados no nosso espetáculo, ganhou cinco prêmios. Melhor peça, melhor direção, melhor cenário, revelação de atriz, revelação de ator. e eu achava que o teatro era um acontecimento, era um hobby na minha vida e que eu tinha dado certo. A crítica me pôs nas nuvens, o prêmio em seguida confirmou isso, então eu passei a ter a impressão de que eu era efetivamente o tal. E sendo o tal, eu levei um ano completamente imbecilizado. Eu me achava o magnífico, sabe? Ninguém era melhor que eu, não. O Guilherme Figueiredo escreveu uma segunda peça para a companhia, uma peça que se chamava Dom Juan e eu iria fazer o papel de Dom Juan como depois fiz. Então ele nos chamou ao elenco, à casa dele, para ler a peça. Ele leu. Quando acabou a peça eu estava profundamente ofendido porque o papel do Leporello criado de Dom Juan era muito engraçado, tinha muitas piadas e eu achei que era um desastre. foro ele me convidar para fazer o Dom Juan quando o Leporello era muito engraçado. Vocês veem que a vaidade e a burrice leva a gente a uns papéis profundamente ridículos. Como esse, eu saí da casa do Guilherme ofendido, sem raciocinar que a peça se chamava Dom Juan. E o protagonista absoluto da peça era o Dom Juan, mas me irritou o papel do outro ter tantas piadas de ser tão bom. Aí tive outra lição de Tony e acabamos fazendo a peça. E começamos com quatro peças nacionais. A segunda peça quem dirigiu foi Zimbinski. Zimbinski naquele tempo já tinha feito o seu debut com vestido de noiva que foi um acontecimento histórico no Teatro Brasileiro do Nelson Rodrigues. Até hoje é um marco na história do Teatro do Brasil a estreia de vestido de noiva dirigido pelo Zimbinski no Rio. e foi um espetáculo realmente impressionante naquele tempo. Mas isso já tinha sido alguns anos antes. E Zimbinski naquela altura os comediantes já tinham acabado que foi o grupo que montou vestido de noiva e Zimbinski estava meio sem emprego no Rio de Janeiro então o que pedisse ele para dirigir ele como profissional que era ele aceitava. Então ele foi dirigir para nós nossa segunda peça que era Amanhã Se Não Chover do Henrique Pongetti. E ele pegou o texto e ele chamou o Pongetti e eles levaram um mês reescrevendo a peça inteira e afinal ficou uma pecinha engraçada. Quando ele começou a dirigir eu estranhei profundamente porque Zimbinski era um diretor de uma exigência inacreditável. Se ele determinava que você tinha que fazer uma pausa de um minuto e meio se você fizesse uma pausa de um minuto e 15 segundos ele não admitia. Tinha que ser um minuto e meio se ele mandava que você colocasse a mão assim e você colocasse assim e dizia não, assim. O dedo esticadinho assim. Mas assim não pode? Não, não pode. Tem que ser assim. Enquanto você não fizesse aquilo o ensaio não continuava. Ele se apaixonou pelo meu papel. O papel do Balábano era um anarquista russo em 1913 na Suíça. Eram as ideias do teatro brasileiro daquela época. Então este anarquista tinha que ser como Zimbinski queria. E ele me dirigiu com tal empenho que quando a peça estreou eu me sentia uma cópia do Zimbinski. A maneira de falar as inflexões as atitudes em cena. Eu era muito jovem e o meu personagem tinha quase 50 anos então ele me obrigava a sentar de uma determinada maneira. Ele queria que o homem fosse gordo então eu usava um enchimento por baixo da roupa e com aquele calor do Rio de Janeiro o suor escorria e me molhava o sapato eu ficava com o sapato encharcado de suor porque aquilo era forrado de plástico então o suor escorria pela meia e entrava no sapato. No meio da peça em diante meu sapato fazia assim e além do mais tudo que o Zimbinski exigiu eu fiz. E depois eu levei um ano para poder me livrar do Balábano. porque tudo que eu entrava em cena tinha sempre alguém disse assim ele está parecido com o Balábano. Anos depois eu fiz uma peça no TBC Ralé do Gork em que por acaso eu fazia até um papel mais ou menos galã era Vasca o ladrão o Alfredo Mesquita foi assistir foi me cumprimentar no fim e disse assim você ainda faz lembrar um pouco o Balábano. Aí eu percebi que realmente havia na peça um momento em que eu me sentava e inadvertidamente colocava a mão do jeito que o Balábano colocava. E com o Balábano aconteceu uma coisa engraçada um dia eu entrei em cena e esqueci a voz do Balábano e o personagem foi murchando murchando a Tony me olhava com o olho espantado armando o coto o que que há o que que há você não está fazendo personagem e eu tentava e não me vinha não conseguia me lembrar como é que era a voz do Balábano no intervalo eu liguei para a casa do Zimbis em Zimbis que eu esqueci como é o Balábano fala um pouco feito o Balábano ele disse a primeira fase do Balábano no segundo ato eu já entrei de Balábano fui a plateia e começou a rir e tudo passou a funcionar então era também uma improvisação de ator total mais tarde eu tinha feito já como amador peças no TBC quando Adolfo Celi veio da Itália aliás não da Itália ele estava na Argentina o sonho do Celi era conhecer a América do Sul era viver na América do Sul ele tinha feito já uma carreira belíssima em cinema tinha feito o protagonista de um filme A Proibido Roubar e veio fazer um filme com o maior ator italiano da época que era um velhinho baixo gordo que eu esqueço o nome dele agora em Buenos Aires e aproveitou e ficou em Buenos Aires em Buenos Aires dirigido duas peças Anfitrião 38 do Giraudu uma outra peça também quando o TBC estava começando aqui só com amadores e Aldo Calvo que era um grande cenógrafo italiano que estava aqui no Rio era amigo do Franco Zampari o Mecenas que criou o TBC disse ele olha se você quer profissionalizar tem um ator novo um ator formado pela Academia de Teatro e do Silvio D'Amico que pode vir pra cá procura em argentino Adolfo Tchelle e o Adolfo veio veio pra cá e se apaixonou pela ideia de pegar um grupo jovem e começar um teatro inteiramente virgem no Brasil e nessa ocasião então ele me perguntou se eu não queria me profissionalizar eu digo não, imagina eu sou amador não vou me profissionalizar eu fui pro Rio acabei me profissionalizando no Rio estou no Rio recebo uma segunda carta do TBC me convidando para me profissionalizar pra fazer parte do elenco aí já era profissional aí eu achei que o ordenado era muito pequeno e preferi ficar no Rio com a Tônia viemos pra São Paulo e aqui Franco Zampari então nos convidou a minha Tônia para ingressarmos no TBC e na Veracruz o sonho da Tônia era ingressar no TBC que a essa altura já era o maior elenco de teatro no Brasil o mais importante e o mais sério basta dizer a vocês que quando uma peça estreava no TBC já havia uma semana de espetáculos com entradas esgotadas o público comprava com antecedência os críticos cariocas vinham todos ver as estreias do TBC em São Paulo o Nick Bar um barzinho que funcionava ao lado do TBC no Nick Bar você encontrava praticamente todos os atores do Brasil que nas suas folgas vinham pra ver se conseguiam uma chance de entrar pro TBC era enfim o Eldorado a neca do teatro brasileiro naquela época era o TBC então o sonho de Tônia também era entrar trabalhar como atriz de teatro que era o que apaixonava mas o o Zampari determinou que ela ia começar na Veracruz então ela levou um ano fazendo só cinema e só depois disso que ela entrou para o TBC também agora no TBC é que eu vim a ter conhecimento e consciência de que o teatro não era apenas um lugar pra eu me exibir e que fazer teatro era muito mais difícil muito mais apaixonante muito mais interessante do que eu pensava que eu vim aprender a analisar um autor a entender aquela peça dentro da obra de cada autor a compreender a importância de cada elemento de um espetáculo foi no TBC que eu aprendi isso o Tcheli os ensaios com o Tcheli eram verdadeiras aulas de teatro realmente ele pegou gente que não sabia pisar que não sabia falar e conseguiu transformar aquele elenco todo de absolutos principiantes em atores bastante razoáveis alguns até muito bons então o TBC foi muito importante para São Paulo muito importante para o Brasil uma outra função do TBC fantástica quando nós fomos para o Rio de Janeiro o TBC resolveu colocar sua filial no Rio de Janeiro eu me lembro que eu fui às livrarias do Rio de Janeiro e procurava sessão de teatro o que vocês têm de teatro não havia nada sobre teatro nas livrarias do Rio de Janeiro havia um uma brochurazinha do Paulo Magalhães que era um autor muito prolífico algumas pecinhas do Raimundo Magalhães e só livros sobre teatro nada livros até de fotografias álbuns sobre teatro nada o TBC estreou em 54 no Rio de Janeiro seis meses depois em qualquer livraria do Rio havia sessão de teatro havia livros estrangeiros sobre teatro havia começou-se publicar coisas sobre teatro a crítica mudou muito nesse tempo a maioria dos críticos militantes naquela época foi parando de escrever e foi uma coisa extraordinária que quando o TBC estreou no Rio de Janeiro as companhias profissionais do Rio foram parando Procopio desistiu ter sua companhia Jaime Costa desistiu de ter sua companhia Dulcina montou uma academia de teatro foi muito importante pro Rio desistiu de fazer teatro só voltou a fazer alguma outra peça muitos anos depois e o Jaime Costa foi pros jornais dizer o TBC veio pro Rio de Janeiro para acabar com o teatro brasileiro era o que menos estava na cabeça de qualquer elemento do TBC fosse de acabar com o teatro brasileiro foi o público que desertou as salas de um teatro antigo que se fazia e procurou o que se fazia de melhor na época que era mesmo o TBC o teatro de arena surgiu muitos anos depois o teatro de arena já foi um outro passo a frente ah nesse livro que foi publicado agora sobre o trabalho do ator que é um livro muito interessante do Mauro Meixes e da Silvia Eternantes há um capítulo em que ele fala sobre o que ele imagina que fosse a interpretação no TBC e ele diz que a fonte principal dele foram as fotografias que ele viu dos espetáculos no TBC e pra muita gente efetivamente o que era a interpretação no TBC vai ser o resultado do que ficou escrito ou das fotos que foram tiradas das fotografias do TBC então eu queria chamar a atenção pro seguinte as fotos no TBC eram feitas após o espetáculo no dia em que estava na tabela hoje tem fotografia depois do espetáculo eu já começava a ficar no mau humor terrível porque eu odeio tirar fotografia de espetáculo até hoje quando eu tenho a minha companhia de teatro que eu determino hoje ou antes ou depois do espetáculo vamos tirar a fotografia pra publicidade que a gente tem que tirar pra mandar pros jornais eu mesmo já fico de mau humor eu acho que é um tempo perdido aquilo que a gente leva ali então pra mim o melhor fotógrafo é aquele que tira mais rápido então quando chegava no final colocar a gente se colocava ia retornava colocar as roupas todas da peça o que pra mim já era um enchimento de saco horroroso e se colocava na posição e aí o Fred Cleman que era o maior e melhor fotógrafo do espetáculo do TBC dizia agora faça a cara da cena e eu de mau humor cansado querendo ir pra casa é uma cena de ódio fazer aquela cara então muitas das fotografias publicadas hoje no Centro de Fotografias de Espetáculos do TBC naquela época a gente rolava de rir dos exageros das caras que os atores faziam nas fotografias então aquelas fotografias não podem ser de maneira nenhuma nem sequer um indício do que eram de como eram feitas do que era a expressão do ator em cena nos espetáculos do TBC eu tenho uma fotografia com Cacilda na Antigone de Anuil que eu me lembro que foi um personagem que até o Décio Almeida Prado na crítica dele disse assim Paulo Otran consegue expressar autoridade sem sequer levantar a voz eu era um garoto ainda aquilo pra mim foi uma marcou fundo essa frase do Décio então eu tenho uma fotografia em que eu estou segurando Cacilda e a minha cara está assim é uma fotografia cômica esta é a fotografia mais difundida sobre Antigone de Anuil que nós montamos ensaiando seis meses ensaiando de tarde de noite uma peça que foi muito difícil que nós montamos juntas ao mesmo tempo no mesmo espetáculo Antigone de Sófobos e Antigone de Anuil então pela primeira vez fiz uma tragédia grega também sem ter nenhum curso de ator e todos ninguém no TBC tinha curso de ator então e pensar que pelas gerações futuras o espetáculo vai ser julgado por aquela fotografia também dá uma pena na gente mas não tem outra solução então o Mauro Meixos e a Silva Fernandes eles dizem nós não podemos julgar como era a interpretação do TBC a não ser pelo que está nas fotografias e ele diz inclusive que eu como ator tenho uma tendência a fazer a expressar tudo na expressão fisionômica já o Carlos Moreno não muda a cara ele acha então que o Carlos Moreno é o anti-ator e o que eu não acho acho que o Carlos Moreno é um tipo de ator com uma personalidade muito marcada um ator cômico de primeira linha ele é muito engraçado muito divertido e não acho inclusive que ele tem uma cara impassível não acho que ele expressa no olhinho dele tudo que ele quer dizer e ele acha que o Carlos Moreno é o anti-ator e não o ator eu aliás nesse ponto de vista eu deixei ele concordar com o livro mas então queria chamar a atenção para isso não se não pensem que as fotografias do TBC dão sequer uma ideia do que era a interpretação podem dar uma ideia do que era a iluminação podem dar uma ideia do que era a nossa cara naquele tempo podem dar uma ideia do que eram as roupas os cenários o gosto dos espetáculos mas quanto a interpretação graças a Deus o teatro é uma das razões pelas quais eu tenho paixão por teatro é que o teatro é efêmero no momento em que a gente tenta fixar o teatro seja em fotografia seja em vídeo seja em filme deixa de ser teatro para ser uma fotografia para ser um mau programa de televisão ou para ser um filme mal feito então só pode apreciar um espetáculo quem está lá na plateia naquele momento ouvir contar ouvir depois fotografado ou filmado ou gravado não pode dar ideia do que é o espetáculo tem umas coisas sobre a minha infância como é que eu comecei eu comecei eu era um garotinho me puseram um maiô de banho vermelho me puseram um chifrinho disse assim você vai fazer o diabo na peça que a sua irmã escreveu e eu entrava e fazia o diabo eu tinha que separar a minha irmã da minha prima minha prima estava vestida de homem a minha irmã mais moça de mulher de mocinha então eu era o demônio que ia separar aquele casal e aí foi a minha primeira aparição foi fazendo um diabinho mas em minha casa se fazia minhas irmãs reuniam meus primos e a gente brincava de teatro quando eu me mudei de casa meus primos mudaram-se para o Rio de Janeiro o negócio do teatrinho acabou aí eu e os meus vizinhos resolvemos montar um espetáculo de teatro então havia uma revistinha infantil chamada Tico Tico onde quase sempre um autor chamado Eustorjo Vanderlei publicava uma coisinha meio infantil em forma de diálogo em forma de teatro mas eram pecinhas de um ato que duravam 10, 15 minutos então escolhi uma peça meu tio da roça mas quem ia fazer o papel do tio eram dois garotos e um tio então a mãe desse meu desse meu vizinho dizia ah eu faço então eu dirigi eu tinha 11 anos eu dirigi essa peça meu tio da roça nós fizemos um espetáculo cobramos entrada eu e o Guido Cavalcante que era esse meu vizinho vendíamos no quarteirão inteiro entradas fazíamos diferença entre entrada de adulto entrada de criança era mais barato e com o dinheiro das entradas a gente comprava bala holandesa que tinha umas figurinhas que a gente fazia coleção então essas coisas eu escrevi também com 11 anos uma peça de teatro que era As Onças da Jamaica eu me lembro que o rapaz e a mocinha a mocinha mora numa fazenda junto com a dona da fazenda que era a dona das onças e um avião entra em pane então o piloto que eu achava que devia ter uns 18 19 anos entra a mocinha tinha 16 eles se olham ele diz eu te amo ela diz eu também então vamos casar vamos e já ficava essa cena já estava liquidada e a mãe era uma senhora bem velha mas muito velha mesmo de mais de 35 anos essa foi para a sorte dos espectadores brasileiros a minha primeira e única peça de teatro mas então foi desse tipo de menino que surgiu o ator Paulo Otran eu ia muito a teatro assistia tudo que aparecesse em São Paulo menino de calça curta eu não havia proibição para menores em teatro naquela época porque eu ia assistir tudo em cinema havia em teatro não e me lembro de assistir Dulcina por exemplo fazendo a Marquesa de Santos uma peça escrita pelo Raimundo Magalhães e Dulcina trabalhava sempre com o marido dela o Dilon e todo mundo achava que a Dulcina era muito melhor atriz do que o Odilon então o Raimundo Magalhães tinha que contar a independência a cena da independência do Brasil mas eu tenho a impressão que ele preferia que Dulcina tivesse declarado independência que a Marquesa de Santos então o que ele fez a cena era assim ele não quis acho que ele não confiou muito no Odilon como ator então Dulcina entrava em cena e dizia mamãe mamãe aparecia a mãe da Marquesa de Santos que era a mãe dela na vida real a Conchita de Moraes e ela dizia mamãe você não sabe o que aconteceu eu estava com com Pedro nas margens do Ipiranga e isso chega José Bonifácio começa a contar isso, isso, isso aquilo, aquilo, aquele outro aí Pedro mamãe do alto do cavalo levantou a espada e gritou independência oh morte e o teatro vinha abaixo era um aplauso frenético então quer dizer até os nossos autores também improvisavam quem não tem Dom Pedro caça com Marquesa de Santos e a peça era ótima funcionava muito e e esse era o tipo de teatro que eu via eu me lembro também de ter visto eu comecei a decorar poesias e declamar em casa no curso primário no primeiro ano primário a minha família era quase toda de cariocas e a gente falava com sotaque carioca no externato eu viro a brandão primeiro ano os alunos todos paulistas evidentemente um certo dia a professora dá um poema para todo mundo decorar os meninos decoram o poema os meninos decoram o outro e depois não sei na semana seguinte todo mundo tinha que declamar o poema então todo mundo chegava lá na frente falava perari perará perari perará perari perará perari perará e ela muito bem o outro sentava na hora de eu declamar eu comecei a declamar inflexionando exagerando provavelmente largando a bola e a boneca com quem da pouco brincavam por causa de uma largando a bola e a peteca com quem da pouco brincavam por causa de uma boneca duas meninas brigavam dizia a primeira é minha e minha a outra gritava e nem uma secontinha nem a boneca largava isso eu devo ter declamado não sei de que jeito eu sei que quando chegou no segundo verso a classe inteira começou a gargalhar a professora estava rubra escondia a boca com um lenço e rolava de rio as lágrimas corriam eu muito sem graça tímido mas não poder digo mas dona Maria o que que houve? ela dizia o seu sotaque meu filho se você tem um sotaque de carioca que a gente não aguenta mas eu fui a forra dois anos depois eu continuei declamando em casa quando ia visita minhas irmãs declamavam eu declamava os primos declamavam havia um interesse por essas coisas na minha casa eu desde menino minha mãe tocava piano tocava chopin meu pai cantava junto com ela então eu estava habituado a esses sarauzinhos domésticos no terceiro ano primário no Rio Vira Brandão um dia no final da aula chovia barbaramente então a professora prendeu todos os alunos para ninguém sair na chuva esperar que cada pai ou cada mãe viesse buscar então como se tinha que fazer assim será que ninguém sabe um poema ninguém sabe declamar e a classe inteira os remanescentes do primeiro ano o Paulo manda o Paulo porque eles queriam se divertir a minha cuja mas aí eu já decorei um poeminha que eles não conheciam e quando eu fui declamar o riso foi parando parando de repente estava todo mundo pendurado no que eu estava dizendo e foi o meu primeiro sucesso de público foi aquele poema que era o eu me lembro eu me lembro era pequeno brincava na praia o mar bramia do amigas como é o nome do autor disso? é exato então aí a dona Ida Brandão Caiobi dona do colégio foi chamada para me ouvir declamar aí eu botei o meu repertório inteiro tinha um poema caipira ela ficou encantadíssima e no fim daquele ano na festa de formatura do ouvido a Brandão eu fui chamado para declamar sozinho um poema caipira e foi um sucesso também fiquei muito contente então quer dizer esse prazer de me exibir eu quero um menino totalmente tímido incapaz de falar alto de repente eu sentia que ali no palco alguma coisa mudava em mim mas nunca me passou pela cabeça ser um ator profissional menino ainda eu vi um espetáculo de Margarida Lopes de Almeida uma declamadora que a maioria de vocês não conheceu essa mulher teve um valor incrível porque numa época em que mulher se exibir também era uma coisa escandalosa ela que vinha de uma família de literatos a mãe dela Júlia Lopes de Almeida uma grande romancista o pai o português Felito de Almeida escritor também o nível de relacionamento deles o melhor possível intelectual do país naquele tempo e ela começou a dizer poemas em casa e foi entusiasmaram e ela foi para um palco e pela primeira vez uma mulher no Brasil disse poemas e ela dizia de fato também com tal conhecimento de causa que o sucesso foi estrondoso e pode-se dizer que foi ela quem criou a arte da declamação no Brasil ela me contou que uma vez ela foi a Buenos Aires fazer um recital lá e apareceu uma moça magrinha a Margarida era muito gorda e essa moça magrinha muito bonita disse a ela como é que se faz eu também quero fazer isso essa moça se chamava Berta Singerman era uma uma argentina que depois fez muito sucesso no Brasil declamando também mas a noção de declamação das duas com o tempo foi ficando uma coisa meio ridícula quando eu era menino ainda havia Margarida no auge me lembro que eu chorava de emoção na plateia vendo aquilo e pensava um dia eu vou dizer versos para os outros ouvirem mas nunca continuou a não me passar pela cabeça que eu podia ser ator antes mais tarde quando eu fiz Liberdade Liberdade me lembro que os críticos do Rio de Janeiro não deram nenhum prêmio porque não era um espetáculo de teatro era um show e o Ian Michalski quando há dois anos esteve aqui em São Paulo para uma nova leitura de Liberdade Liberdade que nós fizemos no teatro Maria Bela Costa e quando ele viu aquela multidão se comprimindo para entrar no teatro não havia mais lugar e quando ele viu a reação do público com Liberdade Liberdade mesmo agora uma peça que foi escrita circunstancialmente o Ian no final do espetáculo fez uma palestra em que ele disse eu tenho que me penitenciar porque quando Liberdade Liberdade estreou eu fui um dos que disse isto não é teatro isto é show havia uma distinção muito grande naquele tempo e então não houve nenhum prêmio para Liberdade Liberdade no ano seguinte com o material que sobrou de Liberdade Liberdade o autor Milor Fernandes o autor maior de Liberdade é Flávio Rangel mas ele chamou Milor para ajudá-lo e Milor arranjou muito material para a peça com esse material ele fez um outro espetáculo chamado Homem do Princípio ao Fim foi montado no ano seguinte ganhou o melhor espetáculo do ano Fernanda Montenegro ganhou o melhor atriz do ano porque os críticos perceberam que era um absurdo querer estabelecer uma distinção que naquele tempo ainda podia se pensar nisso mas hoje em dia seria totalmente ridícula e então quando eu penso por exemplo hoje em Declamação eu pensava naquele tempo Declamação não tinha nada a ver com teatro hoje em dia não Fernanda Montenegro acaba de ganhar no Rio um prêmio de melhor atriz por um recital de Declamação que ela faz da Amélia Prado aliás um espetáculo ótimo que ela está muito bem o Ítalo Rossi ganhou prêmio Declamando Fernando Pessoa mas naquele tempo isso não seria possível pensar uma coisa dessas ator era fazer teatro agora Declamação era uma outra coisa então eu pensava que um dia eu podia ser declamador mas nunca pensei que pudesse ser ator e me enganei mas então no TBC é que eu fui aprender em profundidade o que é ser um ator o que é representar o que é transmitir uma ideia me lembro que o Tcheli me dizia coisas que me deixavam pasmo ele dizia assim não prolongue as vogais para dar ênfase a uma frase você não tem que prolongar as vogais porque a tendência normal da gente é dizer com raiva a gente prolonga a vogal e não precisa não precisa porque a gente vai dizer com raiva a gente prolonga a vogal e a raiva é a mesma não precisa prolongar muito então é muito fácil notar em geral nos amadores nos atores principiantes quando eles querem dar uma emoção eles prolongam as vogais e não precisa efetivamente então quer dizer apenas estou falando de um pequeno dado de técnica vocal em falando de voz por exemplo o conhecimento da própria voz como desenvolver a própria voz é uma coisa absolutamente essencial para o ator o nosso instrumento por excelência é a nossa voz nosso corpo também inteiro claro mas a voz é muito importante já está longe o tempo a década de 60 quando se dizia que a palavra morreu e portanto o teatro morreu hoje em dia a palavra volta a ter sua total importância embora ainda haja correntes de teatro que não se preocupam com a palavra tudo bem mas o teatro é por excelência a arte da palavra então se o ator tem que falar tem que ser ouvido e não só tem que ser ouvido tem que ser entendido então dicção e voz é o mínimo que um ator possa aprender e aí vamos falar de professoras de voz e de dicção quando eu comecei a fazer teatro eu via no Rio uma senhora portuguesa de Ana Esther Leão que também aprendeu suas noções de voz e que arrasou com a voz de muito político de muito ator no Brasil porque a noção dela para ensinar a voz ela mandava a pessoa ficar numa sala bem no fundo da sala e dizia assim agora grita grita não estou te ouvindo e a pessoa e de repente as pessoas rompiam as cordas e ficavam roucas pro resto da vida outros mais felizes outros mais felizes conseguiam vencer as aulas da dona Esther e até hoje tem vários que dizem não ela colocou a minha voz sim eu consegui desenvolver a minha esses foram os que tiveram sorte eu fui a uma professora de voz uma ocasião fiquei rouco no Rio de Janeiro e procurei uma senhora alemã uma cantora excepcional e esta mulher desenvolveu diante de meus olhos atônitos uma teoria que me deixou bestificado ela dizia um sotaque incrível que eu não sei imitar ela disse Paulo você repare os grandes atores você veja os filmes repare bem a cara deles isto aqui não mexe o que mexe é isto e ela fazia assim nota então ela dizia que para colocar a voz eu tinha que desenvolver muito esse nervo e esse músculo porque é só mexendo aqui que a voz se solta e aí ia fazer os exercícios com ela os exercícios que ela fazia eram excelentes os exercícios para colocar a voz eram ótimos agora a teoria dela era toda dentro da cabeça dela eu não sei se algum dia ela fez assim e aí soltou a voz então ela achava que isso era indispensável uns tempos depois na companhia Tônia Tcheletra nós precisamos de um ator chamamos um ator do Rio de Janeiro e na leitura eu notei que ele lia assim eu cutuquei a Tônia e perguntei ele você está estudando impostação de voz ele disse estou com Dona Fulana ela é ótima então deve haver uma geração de atores que representa uma outra aqui em São Paulo excelente cantora maravilhosa essa tem uma tese diferente ela acha que a gente para colocar a voz a gente tem que criar uma caixa acústica embaixo da língua então na primeira aula ela escolhe ela tem uma coleção de pedrinhas todas lavadinhas esterilizadas e diz assim você nunca mais tire essa pedra debaixo da sua língua eu digo mas nem para dormir ela disse se possível nem para dormir eu digo mas ele não tem perigo de engolir se engolir a pedra é pequena não tem problema então eu digo mas para que você vai criar uma caixa acústica embaixo da língua que vai ampliar a sua voz então eu cheguei agora os exercícios vocais que ela faz são ótimos são excelentes então eu descobri uma coisa óbvia que muita gente sabe quer dizer você tira de cada professor o que ele tem de melhor e você recusa o que ele tem de pior então existe uma atual professora de voz louvada pela imprensa brasileira já vi muito ator falar muito bem dela e faz muito sucesso no Rio e o sonho dessa mulher aliás o sonho de todas elas é ser diretor de teatro então de vez em quando ela até dirige umas pecinhas lá no Rio e as peças que ela dirige aliás todas fracassaram violentamente e ela eu precisei de umas aulas de voz fui procurá-la e várias pessoas tinham me indicado o nome dela eu cheguei lá e esta mulher não me deu aula nenhuma ela só queria me mostrar o quanto ela sabia como ela era inteligente que teoria maravilhosa eu digo escuta eu estou rouco eu preciso fazer uns exercícios não não nada de exercício e continuava falando sobre a teoria eu paguei caro e não voltei essa mulher eu acho que ela é uma uma vigarista mas enfim parece que tem colocado a voz de alguns sempre elas conseguem colocar a voz de algumas pessoas por outro lado professora de dicção em ocasião eu vi uma peça no Rio de Janeiro e passa uma atriz atravessa o palco dizendo assim absolutamente absolutamente ela atravessava com o rapaz atrás dela atravessava o palco eu pensei coitada como ela tem uma noção errada do que é boa dicção aí vejo que Martim Gonçalves vai montar escola de teatro na Bahia na Universidade da Bahia e Martim levou gente ótima levou rato para a cenografia levou bons professores para cada uma das matérias aí minha surpresa total e absoluta professora de dicção que ele escolheu era absolutamente aí várias vezes encontrei atores formados pela escola da Bahia que falavam normalmente o seu baianim normal aí quando chegava no palco para ler era uma leitura terrível porque eles pronunciavam todas as vogais e as consoantes então com tudo isso provavelmente provavelmente muita gente melhorou sua dicção aí eu me lembrava do Celi o Celi quando ele chegou tinha um ator no TBC chamado Gustavo Nonenberg que não era ator ele fazia umas pecinhas amadoras e o Nonenberg era esse tipo de gente que eu falo meu filho não entendia direito e o Celi então disse abre a boca pegou um papel yes segurou a língua dele e disse agora eu quero entender a frase que você vai dizer ficou segurando a língua dele e o Nonenberg pela primeira vez na vida começou a pensar em como se explicar e como é que ele tinha que pronunciar para que ele fosse entendido e ele conseguiu com esses exercícios melhorar a dicção do Nonenberg nunca chegou a ser um ator de fala clara mas pelo menos a gente entendia o que ele dizia então quer dizer o Celi chegava a esse limite máximo de conseguir isso na questão de voz também quando o Vitório Gass manteve aqui a primeira vez ele foi fazer uns três espetáculos no teatro municipal depois ele era muito amigo do Celi ele foi fazer um espetáculo na segunda-feira no TBC e eu conversei muito com ele e quando ele fazia o Orestes de Alfieri ele usava a voz de uma maneira extraordinária a voz dele ia do maior agudo ao mais grave ele fazia quebras de voz repentinas estou falando tecnicamente apenas então eu perguntei Gass, mas como é que você consegue dar aqueles agudos de onde é que você tira essa voz e ele dizia assim bom, certos tons eu tiro das coxas outros tons eu tiro do pé eu fiquei pensando que talvez fosse um pouco de exagero eu nunca vi um ator tirar tom nenhum do pé mas quando a gente começa a usar a voz agora depois por exemplo de tudo que o Grotowski fez a gente entende que a nossa voz sai mesmo do corpo inteiro o corpo inteiro trabalha para a voz sair a dona Alice Pinkerly que foi a pessoa mais responsável pela voz que eu tenho mãe da Nidia Alicia foi a primeira pessoa que me deu noção uma noção verdadeira do que como funciona a nossa voz do que é a nossa voz e das inúmeras caixas acústicas que nós temos então dizer você veja por exemplo nós temos cordas vocais você pega uma corda de violão estica entre dois dedos você faz tem ela faz toim, toim, toim agora você bota uma caixa acústica ela faz doim, doim é a caixa acústica que amplia o som então quando você fala só com a garganta você está estragando as suas cordas vocais e querendo que elas emitam um som que sem uso de uma caixa acústica ela não vai produzir mas essa noção de voz me ficou pro resto da vida então quando esta daqui que queria que eu usasse a pedrinha pra criar uma caixa acústica embaixo da língua ela não estava totalmente errada só que nós não precisamos criar caixas acústicas nós temos no peito na cabeça no nariz na boca e no corpo inteiro nós temos caixas acústicas nós temos é que aprender a fazê-las vibrar pra economizar a corda vocal mas aí entrei pro TBC do TBC saímos Tônia Tcheli Margarida Rei Benedito Córce e eu e montamos a companhia Tônia Tcheli que como o sábado contou nós estaremos com a Telo total improvisação um país onde não se leva Shakespeare eu não tinha visto uma testa a não ser o Hamlet do Sérgio Cardoso em 48 eu nunca tinha visto Shakespeare montado no Brasil nenhum dos atores de Othello teria visto uma peça de Shakespeare a gente fica pensando por exemplo que o ator inglês o primeiro Shakespeare que ele lê é quando ele aprende a ler quando ele é menino ele vai assistir espetáculos com peças de Shakespeare se ele se dedica a teatro ele vê N atores fazendo Hamlet fazendo Othello fazendo Macbeth e todos os outros grandes papéis ele é capaz de discorrer sobre como Laurence Olivier fazia aquela cena diferente do John Gilbert diferente de Fulano de Beltrano de Cicrano no Brasil a gente se improvisa ator Shakespeareano então fazer Shakespeare é muito difícil a linguagem é difícil a exacerbação das paixões em Shakespeare é uma coisa que exige uma entrega e um controle de totais totais e absolutos e a gente nunca tendo feito profissionalmente a gente se lança numa peça com uma companhia enorme que depende da bilheteria e a gente se lança com Shakespeare diretamente num papel de protagonista absoluto em que os ingleses os ingleses só fazem depois de ter feito o guarda o figurante em todas as peças o papelzinho pequeno antes de fazer Hamlet quase todo ator em inglês faz Guildenstern faz Rosencrantz depois ele passa um papelzinho melhor e depois na maturidade ele vai fazer o Hamlet ou assim com qualquer outro papel no Brasil a gente se improvisa até ator Shakespeareano eu tinha quer dizer eu estrei em 50 em 56 eu tinha 6 anos de teatro e fui fazer o hotel e fiz o melhor que eu podia mas era uma ousadia a pena que eu tenho de antes do hotel não ter podido ver mais Shakespeare não ter podido ter feito os pequenos papéis dentro de uma obra de Shakespeare dirigida por outros diretores com outra visão então eu fiz o meu hotel e poucos anos depois eu assisti o hotel do Lawrence Olivier o hotel é um negro africano e no texto ele é filho de reis no texto se fala da sua beissola no texto se fala do horror que é uma moça loura casar com o negro daqueles e o hotelo conta como ele conheceu o desdêmono conta como o desdêmono se apaixonou por ele e essa maneira dele narrar tem uma nobreza tem uma uma beleza uma profundidade é linda essa narração uma um lirismo extraordinário essa a maneira de que o hotelo conta como ele se apaixonou por desdêmono e como desdêmono se apaixonou por ele é muito bonita essa cena então eu me inspirei para fazer o hotelo no Aile Selassie imperador da Avicínia que era um preto de uma um aspecto de rei de imperador mesmo era um homem de uma ele tinha uma dignidade física extraordinária e eu pensei neste filho de reis para ser o meu hotelo e este filho de reis de repente perde as estribeiras provocado por Iago evidentemente e toda a sua parte de ser animal de paixão explode em detrimento da sua dignidade da sua grandeza de imperador anteriores mas o texto exige esses dois tipos de comportamento eu fui ver o hotelo do Lawrence Olivier um ator que eu acho dos maiores do nosso século talvez sem dúvida sombra de dúvida o maior do nosso século eu assisto quando ele aparece eu pensei olha o que ele fez e a minha sensação é que o Lawrence Olivier tinha copiado quer dizer tinha se inspirado em algum porteiro de boate em Londres algum negrão gordo ele fez um negro gordo de ancas balançantes com uma risada coisa assim aí eu fiquei pensando meu Deus do céu como é que ele vai fazer aquela cena como é que ele vai dizer aquilo com esse tipo que ele criou mas o desgraçado é um gênio mesmo né então nos momentos em que o texto exigia um certo tipo de aristocracia do personagem um certo tipo de finura o Lawrence Olivier tomava uma respiração e passava por cima do texto voando e a plateia apenas se emocionava com o que ele fazia sem ter tempo de pensar em que havia uma certa ilogicidade entre o tipo que ele criou e o que ele dizia porém o que ele fazia era tão extraordinariamente bem feito era tão bonito era tão emocionante que eu me senti pequenininho quando ele acabou de fazer a peça e fiquei com pena de a gente ter que improvisar as coisas no Brasil a Esbate até hoje informa que a maior bilheteria do ano de 67 foi da peça Ed tipo o rei de Sófocles eu falo muito em bilheteria porque sendo um ator profissional sendo um empresário a bilheteria me interessa muito sim mesmo quando eu montei Beckett profissionalmente pela primeira vez no Brasil eu montei as segundas-feiras um teatro de segundas-feiras porque eu achava que não era um espetáculo que fosse atingir um público muito grande e eu não podia expor a minha companhia de repente a não ter dinheiro para pagar no fim do mês então eu sempre me preocupei também com a bilheteria a não ser nesses casos específicos quando eu montei Amante Inglesa da Marguerite de Rá numa época em que ninguém no Brasil sabia quem era Marguerite de Rá apenas tinha ouvido falar que era autora do script de um filme chamado Hiroshima Meu Amor depois ela se tornou até best-seller com o Amante mas naquele tempo nada dela tinha sido traduzido ainda quando eu montei Amante Inglesa uma peça seca, árida dura difícil para o gosto médio da nossa plateia eu disse a Tônia Tônia se em cada plateia houver quatro pessoas que gostem desse espetáculo que se deixem tocar por esse espetáculo eu fico plenamente feliz plenamente satisfeito mas fazia tempo que eu e Tônia não trabalhávamos juntos quando nós anunciamos uma peça chamada Amante Inglesa com Tônia Carreira e Paulo Otran e aqui em São Paulo com Karen Rodrigues também a plateia correu para ver certo de que ia ver um boulevard elegantérrimo com a Tônia desfilando roupas fazendo a amante inglesa e levava aquele choque de encontrar um texto difícil seco alguns rapazes da escola de arte dramática foram assistir a peça um amigo meu estava atrás deles no fim um disse mas esse Paulo Otran só pensa em dinheiro mesmo olha que ele descobriu uma mina uma peça que não precisa nem de cenário ele só pensa em dinheiro eu tinha montado um texto rebarbativo seco difícil experimental de uma forma absolutamente experimental e o que ele acreditou no que ele quis acreditar ele achou que eu montei aquela peça para ganhar dinheiro então o Édipo Rei foi assim e eu me lembro que foi o maior aplauso constante em todos os nossos espetáculos que eu tive eu já tive aplausos muito grandes em outras ocasiões mas na carreira de uma peça a peça que eu tive que foi mais aplaudida porque era um aplauso depois de um silêncio sepulcral da plateia você não ouvia uma mosca uma coisa impressionante quando acabava aquele aplauso vinha maciço aquilo estourava não tinha aquele começo de aplauso que se houve duas três depois ele começava parecia que todo mundo tinha combinado de começar a aplaudir e no mesmo momento o Édipo Rei foi assim a carreira inteira foi um espetáculo que me deu muito prazer fazer como é que eu escolho os atores na minha companhia? é eu em geral quando eu leio uma peça eu penso tal ator é bom para esse papel tal atriz é boa e é muito difícil a gente conseguir aquele elenco com que a gente sonhou quando eu preciso de atores jovens eu sempre dou preferência aos atores que tenham saído da escola de arte dramática porque com eles a linguagem fica mais fácil o diálogo fica mais fácil porque eles já sabem do que a gente está falando ao passo que quando a gente pega uma pessoa que não tem a menor experiência teatral até falar sobre termos teatrais fica difícil fica complicado pensar em por exemplo estudar o sentido de uma cena o sentido de uma peça com gente que já tem a experiência da aula de teatro do professor de teatro é muito mais fácil muito mais agradável inclusive teatro de arena está aqui uma pergunta qual foi para você o papel do teatro de arena o teatro de arena surgiu depois do TBC e o teatro de arena teve uma preocupação que efetivamente o TBC não tinha o TBC o trabalho importante do TBC foi justamente sedimentar as bases de um teatro que não era apenas um comércio mas era também uma arte foi mostrar a plateia que o brasileiro teria capacidade para montar espetáculos em que as ideias do autor fossem respeitadas então isso para mim a meu ver foi a grande função do TBC elevar o teatro de uma mera lojinha comercial para a sua verdadeira categoria profissional e artística o arena surge depois disso com uma preocupação totalmente distinta mas não oposta o TBC o arena não o arena inicial o arena quando começou tinha exatamente o mesmo tipo de repertório do TBC levava peças estrangeiras e depois começou a fazer o laboratório de dramaturgia aí sim o arena passou a cumprir a sua função que é discutir a realidade brasileira no palco o arena com isso conseguiu um público jovem um público estudantil muito maior para o teatro que normalmente só o adulto é que ia ver teatro no Brasil a partir do arena o jovem passou a se interessar por teatro também então o arena trouxe a discussão dos problemas brasileiros para o palco e você pensa que os autores brasileiros anteriores não discutiam problemas brasileiros o Guilherme Figueiredo escreveu várias peças sobre temas gregos o Pongetti escrevia sobre um anarquista russo na Suíça o Raimundo Magalhães escreveu sobre digamos sobre a revolução francesa além de muitas peças do gênero boulevard então foi a partir do arena que a realidade brasileira passou a ser exposta e discutida nos palcos brasileiros então a função do arena foi muito importante e depois a pesquisa também de interpretação que o arena fez no sentido de procurar uma maneira brasileira de representar que é uma pesquisa que se continua fazendo até hoje e que eu acho que é perfeitamente válida mas essa pesquisa só terá uma razão de ser pesquisa não pesquisa tem sempre razão de ser mas só se vai chegar a uma conclusão de qual é o estilo brasileiro daqui a muitos e muitos anos quando nós tivermos efetivamente uma tradição teatral que nós não temos a nossa tradição teatral é muito recente os nossos autores do século XIX foram tão poucos então o teatro no Brasil está sempre recomeçando o distanciamento que você quer dizer né o distanciamento é uma coisa tão complicada que o próprio Brecht quando montava as peças dele onde ele exigia que a plateia não se emocionasse para poder raciocinar melhor e é um ponto de partida que eu já posso acho muito discutível mas quando a gente se emociona a gente também pode raciocinar se não no momento depois raciocina também mas esse distanciamento cada diretor no Brasil compreendeu de uma maneira diferente eu me lembro estando em Recife um diretor me disse fiz meu espetáculo com o distanciamento do Brecht digo ah que ótimo se é o ator principal ele entra em cena ele tira o bigode diz duas frases sem bigode bota o bigode e faz o resto com o bigode e isso para ele é o distanciamento brechtniano então houve várias tentativas no Liberdade Liberdade eu dizia o discurso de Marco Antônio e um crítico de São Paulo escreveu assim nunca vimos melhor exemplo de distanciamento brechtniano do que a forma pela qual Paulo Otrane diz o discurso de Marco Antônio coisa que não tinha me passado pela cabeça de jeito nenhum então e eu estava dizendo o Brecht quando montava os espetáculos dele a mulher dele era uma atriz tão sensacional que o público chorava ria a valer então e ele era o diretor então ele criou uma teoria que eu acho que ficou mais na teoria propriamente do que na prática as tentativas mesmo cerebrais intelectuais que se fez no Brasil de distanciamento que se continua fazendo até hoje funcionam quando o ator é muito bom e não funcionam quando o ator não tem muito talento o que acontece com qualquer teoria de interpretação ele pergunta se o lugar privilegiado do ator é no palco e está dizendo por causa do meu muxoxo em relação ao cinema não foi absolutamente querendo menosprezar a pergunta que aquele rapaz fez não há uma diferença entre representar em cinema mas é que isso já foi falado tantas vezes que é diferente você representar para uma câmera que está em close up seu e você representar para uma plateia que há pessoas sentadas lá no fundo que tem que te ouvir e tem que perceber qual é a tua expressão tem que saber o que você está sentindo então essa diferença é uma diferença intuitiva você sabe que você está representando uma pessoa que está junto de você você usa menos recursos você faz um esforço menor do que quando você está representando por uma sala grande em televisão eu sempre disse que eu prefiro fazer comédia na televisão porque a televisão para mim a novela na televisão é o recreio do brasileiro e você passar na hora do recreio uma mensagem dura e difícil eu acho que não adianta nada e só vai chatear o coitado do brasileiro que trabalha o dia inteiro chega em casa quer dar umas risadinhas quer se divertir superficialmente mesmo e é por isso que eu sempre disse que eu prefiro em televisão fazer comédias digestivas apenas para fazer rir agora o que mais que você perguntou mesmo? como é que foi essa passagem? eu sempre fiz televisão sempre fiz me lembro quando a televisão começou ainda era tudo ao vivo não havia videotape nem nada eu e Tônia tivemos um programa no ritmo de José e Mariazinha toda segunda-feira a gente ia para Tupi e fazíamos um capítulozinho de José e Mariazinha que era um xarope infernal e fazia um sucesso extraordinário a gente não podia andar na rua era uma coisa horrorosa e nove meses depois eu e ela enjoamos radicalmente daquilo não se publicava hip-hop não se sabia de nada a gente ainda não não tinha noção da força da televisão aí quando o produtor do nosso programa nós comunicamos a ele que íamos encerrar na semana seguinte o homem quase teve um ataque ele implorou chorou e a gente já estava farto de fazer aquilo mesmo e parou esse programa depois deu origem ao Alô Dossura que foi um programa também com a Eva Vilma e o Johnny Herbert que durou anos e anos e anos e anos quer dizer um programa que o público adora uma briguinha e as pazes um casal brigar e fazer as pazes é o tema que a nossa plateia de televisão mais gosta agora eu vou te contar uma coisa isso que você está me dizendo a respeito da escola eu ouço de absolutamente todos os alunos de escola de arte dramática no Brasil inteirinho é a mesma coisa não há recursos os professores são péssimos o curso é muito mal feito e a par disso a escola vai formando atores os atores tem professores ótimos e eu acho que o aluno faz muito o professor sabe eu acho que quando você exige alguma coisa de um professor ele é obrigado a acabar te dando aquilo e eu acho que é muito mais fácil acho que o aluno tem obrigação de criticar sim deve exigir cada vez o melhor agora só criticar é fácil é fácil a escola uma escola uma escola de teatro honesta não pode garantir ao aluno que ele saindo dali ele tem emprego o emprego em teatro é sabidamente difícil o começo em teatro é sabidamente difícil eu duvido que alguém entre para a escola de arte dramática pensando que quando eu me diplomar eu vou fazer o primeiro papel na próxima novela das oito não vai não vai fazer ele pode até se tiver muita sorte fazer um pequeno papel e se ele tiver muita sorte ele é convidado para fazer depois um outro papel e se ele tiver muita sorte ele vai fazer uma peça de teatro agora ninguém pode pensar que pelo fato de ter um diploma debaixo do braço isso em qualquer profissão que ele tem um emprego garantido não tem e além do mais certas profissões quando você aprende determinados dados técnicos você é capaz de exercê-la plenamente outras profissões exigem além de dados técnicos além de um nível de cultura básica exigem talento pessoal individual e se você não tem esse talento não adianta você saber tudo a respeito de teatro muita gente que sabe tudo a respeito de teatro depois vai exercer outra profissão dentro do teatro mas desiste de ser ator então quer dizer ninguém pode garantir a você que no melhor curso de teatro do mundo os atores vão sair tendo um emprego é difícil Eugênio era um grande ator começou a lecionar descobriu um jeito de falar muito bem com os atores dele transmitia conhecimentos muito sólidos fazia um laboratório muito bem feito era uma grande personalidade um grande sujeito bom eu vou te falar sobre a minha experiência como cantor a primeira peça musical que eu fiz foi o My Fair Lady num papel que foi escrito por Rex Harrison que canta tão mal quanto eu então eu não tive nenhuma hesitação em aceitar o papel porque as minhas músicas eram apenas letras engraçadas ditas dentro de um determinado ritmo então eu não tive nenhum problema dez anos depois me convidam para fazer O Homem de La Manche num papel escrito para um excelente cantor um papel que exigia dons vocais que eu não tenho aquela música que vocês todos conhecem sonhar mais um sonho impossível é a música principal da peça e quem canta é o personagem masculino então eu falava para o Angel eu disse Paulo você vai cantar eu digo não posso cantar você vai cantar e durante os ensaios todos era aquela briga interior eu cada vez que eu tinha que cantar eu me interessava ficava todo duro a voz saia ainda pior quando ele botou a orquestra para ensaiar com a gente aí foi um desastre total na hora que a orquestra dava os acordes da minha música eu já ficava pálido branco, verde sei lá e fomos estrear em Santo André fizemos primeiro duas semanas em Santo André nos primeiros dias acontecia isso eu já sabia o papel já tinha decorado tudo sabia achava a peça linda era linda mesmo e quando a orquestra começava a tocar aquilo era onde eu começava a soar no mesmo momento ficava todo duro saia uma vozinha horrorosa e eu cantava Sonho Impossível e a plateia sentada estava sentada continuava vendo uma coisa meio chata aí eu pensei não é possível Chico Buarque traduziu tão bem essa letra esse momento é tão emocionante é um momento tão importante na peça não é possível que eu não consiga atingir essa plateia então no quarto dia em vez de eu começar sonhar mais um sonho impossível que era a maior chatice do mundo eu me imbuí do personagem comecei assim sonhar mais um sonho impossível e fui e fui e fui quando eu acabei a plateia estava vacionando de pé aplaudindo o ar meu caminho é esse então eu fingia cantava quando tinha um ou outra um pedacinho da melodia que eu entoava melhorzinho eu dava uma entoadinha ia logo pra fala dizia dentro do ritmo da música e descobri que o meu caninheiro era esse mesmo então eu acho que eu fui um ator que fez os dois musicais de maior sucesso de público no Brasil que foi o My Fair da Irlôme de La Manche e não canto nada e o pior é que depois disso eu vou a alguns lugares e de repente assim canta Paulo canta o que? ah canta você canta tão bem quer dizer eu consegui enganar muita gente sobre o Gerald Thomas eu acho que o Gerald tem uma exigência um rigor formal que é muito útil pro teatro brasileiro quer dizer você vê o espetáculo do Gerald o cenário é sempre fantástico as roupas são ótimas a iluminação é divina e aquilo é feito com um profissionalismo de quem realmente fez um curso lá fora e não acredita muito na improvisação nesse sentido o Gerald é um inovador muito grande no Brasil um criador extraordinário agora quanto as ideias dele a respeito de teatro concordo com muito poucas mas acho ótimo que haja uma pessoa com o vigor dele pra defender aquelas ideias acho ótimo acho que uma pessoa que queira interpretar um poema que tem uma interpretação de um poema que ele ache válida tem todo o direito de transmitir essa sua interpretação do texto a uma plateia e a plateia que vai julgar se gosta ou não da interpretação dele mas é sabido também que há muita gente que declama bem muita gente que declama mal então vou dizer a vocês um pequeno texto do Carlos Drummond de Andrade um poema da juventude dele chamado Quero Me Casar vou dizer primeiro em branco como muita gente acha que se deve dizer poesia em branco sem inflexão sem expressão sem nada então o poema seria assim quero me casar na noite na rua no mar ou no céu quero me casar procuro uma noiva louro ou morena preto ou azul uma noiva verde no ar como um passarinho depressa que o amor não pode esperar esse é o poema dele dito assim é chato agora eu imagino que um declamador romântico desse que procura dar a cada palavra o seu peso poderia dizer esse poema assim quero me casar na noite na rua no mar ou no céu quero me casar procuro uma noiva loura morena preta ou azul uma noiva verde no ar como um passarinho depressa que o amor não pode esperar pensando no drummond na sua extraordinária capacidade de compreender o ser humano no seu extraordinário senso de humor e principalmente na sua juventude quando escreveu esse poema eu costumo eu costumo dizê-lo assim quero me casar procuro uma noiva loura morena preta ou azul uma noiva verde no ar como um passarinho mas depressa que o amor não pode esperar paulo qual é o significado de um ator falando a um público interdisciplinar na USP eu não sei qual é o significado eu sei que eu achei gostei muito de ter vindo aqui gostei muito das perguntas que me fizeram e principalmente fiquei besta com o seguinte eu vim aqui para falar durante 45 minutos eu falei duas horas e depois de duas horas continuavam a me perguntar coisas de repente eu olhei no relógio eram sete horas da noite era tarde demais quer dizer que acho que gostaram se ficaram tanto tempo perguntando gostaram e eu gostei muito de falar mas eu gosto de conversar que contribuição o ator pode dar para a transformação social do Brasil eu estou longe de pensar que com uma peça com um livro com uma obra de arte alguém vai mudar a consciência de uma nação de uma plateia mas eu acho que com a vida da gente com a profissão da gente a gente contribui para uma maior conscientização dos outros sim de quem está em volta da gente de quem nos assiste eu acho que nós temos uma mínima função que nós temos que exercer e acho que o teatro exerce bem essa função também que sugestão você daria para se melhorar o ensino da arte dramática no Brasil? você pensa que esse talvez seja um dos menores problemas do Brasil não é? se tratando de Brasil quando a gente pensa em alfabetização quando a gente pensa em hospital quando a gente pensa em comida é tão mais importante do que a arte dramática que pensar em quais são os problemas e quais são as soluções para ensinar a arte dramática no Brasil eu nunca pensei nisso o que eu vejo e constato é o seguinte com todos os males do Brasil o teatro vai indo cada vez melhor cada vez aumenta o número de escolas de arte dramática cada vez aumenta o número de pessoas que procuram as escolas de arte dramática tanto as oficiais como as escolas particulares estão cheias de alunos cheias de candidatos a alunos então eu estou vendo que está se tornando uma necessidade de uma grande parte da população seguir a arte dramática e portanto que surjam boas escolas cada vez melhores agora qual é o sistema de fazer uma boa escola não sei tenho me convidado muito para lecionar arte dramática mas eu acho que a minha função não é de professor a minha função é de ator o que eu quero ser é ator mesmo o que eu quero ser é ator mesmo a minha função que eu quero ser que eu quero ser Obrigado.